E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse texto, essa história, esse milagre, ele é contado repetidas vezes. O que é extraordinário? É um paralítico que foi curado, e antes de ser curado, a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados dele. É interessante o que Jesus faz. Jesus diz para alguém que está deitado numa cama, dizendo, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus estão dentro daquela casa, apertada, cheia de gente, começam a rasoar entre si, dizendo, quem o senhor me pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus, porque conhece o coração, a mente, diz, o que vocês acham que é maior? Curar ele dessa paralisia ou perdoar pecados? Bom, Jesus cura ele da paralisia também. A forma que Jesus faz é extraordinária. Jesus diz para ele, olha, levanta e leva essa cama contigo. Jesus está dizendo, leva um souvenir, para que toda vez que você olhar para essa cama, você lembre que fui eu que tirei você daí. Engraçado que Jesus não deixa nenhum resquício de cura dentro daquela casa. Por mais que o teclado ficou aberto, e a gente não sabe quem fechou depois. Mas tem uma coisa que nesse texto me alegra em ver, é que é um paralítico andando até Jesus. Não entendi. Sim. É um paralítico entrando numa casa pelo telhado. É um paralítico deitado numa cama que anda. Como assim, gostou? Sim. É um paralítico que porque tem amigos, não fica parado. Porque tem amigos de verdade, continua andando, andando, andando. Quem tem amigos, mesmo paralisado, continua andando. Quem tem amigos de verdade, mesmo em cima de uma cama, consegue ir até onde Jesus está. Porque quem tem amigos, tem pernas. Quem tem amigos, tem movimento. Quem tem amigos, tem possibilidades. Quem tem amigos, não fica paralisado. Porque os seus amigos o impulsionam para frente. Mas esse é um tipo de amigo. Porque a Bíblia também nos diz do coxo. Lembra? Que era trazido à porta todos os dias. Você percebe a diferença? Um amigo facilita a tragédia. O outro, a vitória. Um amigo faz com que aquilo que é ruim, perdure no tempo. Agora, esses quatro amigos, não. Esses quatro amigos olham para o paralítico e dizem, irmão, você pode até não andar, mas a gente tem perna. Você pode até não andar, mas a gente é em quatro. Cada um pega numa ponta da cama e você vai continuar em movimento. Você pode até não sair daí, mas a gente está de pé. Quem tem amigo não fica parado. Quem tem amigo não morre sozinho. Quem tem amigo não fica abandonado no deserto. Porque mesmo quando não pode andar, permanece caminhando. E a prova disso são os quatro amigos. Jesus está na cidade. Tem uma multidão naquela casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus realmente era cercado por multidões. E quando você vê o começo desse texto, a Bíblia vai dizer que tinha gente saindo pelas portas. Não tinha como entrar ainda mais alguém em cima de uma cama. Mas quem tem amigos, não há obstáculo que impeça de ser ajudado. Porque quem verdadeiramente quer ajudar, ajuda. Quem é amigo verdadeiro, preste muita atenção nisso. Quem é amigo verdadeiro, quando você cair, não vai chorar a pitanga sua. Vai dizer, eu vou te ajudar a levantar, cara. Porque eu não quero ser amigo de alguém caído. Eu quero ser um amigo de alguém que anda. Quem é amigo de verdade, quando você tropeçar, não vai ficar... Cuidadinho dele, olha só que pecado, né? Caiu, olha, machucadinho. Deixa ele ali, quietinho, né? Vamos para a próxima.